E depois de um bom tempo sem fazer entregas pelo aplicativo do Lala Movie Estou eu aqui indo realizar essa Então o que aconteceu? Na verdade foi assim Eu estava na região Quando então tocou uma corrida, né? Pra poder fazer E eu aceitei E na mesma sequência Surgiu O cliente me ligou Entendeu? Pra fazer uma entrega Daí eu já tinha pego a corrida do Lala Movie Mas pra que eu não perdesse então E não deixasse então de atender o cliente Eu fiz o seguinte Peguei a mercadoria do cliente Deixei aqui pelo pedido do Lala Movie E fiz a entrega primeiro do cliente Que seria mais próximo Entendeu? E aí eu finalizei a entrega na transportadora E agora eu vou fazer a entrega do cliente Eu coloquei aqui no GPS Eu sei o endereço Mas coloquei pra eu poder desviar um pouco do trânsito Porque esse horário aqui, ó 5h15 É bastante trânsito E vamos pra lá agora Imagina aqui, ó Jogo rápido Ah, por que você tá com pressa? Porque eu tô um pouco atrasado, né? Já era pra eu ter feito essa entrega E eu acabei demorando um pouco Mas o cliente já me ligou Então tem esse contato também Do cliente Através do próprio aplicativo Lala Movie Então ele Ele já me ligou aqui Falou que já tava guardando lá Tudo certo E aí então eu Poxa, eu pensei que você ia entrar Eu então já Já ficou tudo certo Deixa eu ver aqui Vamos Essa saída aqui da marginal Aqui, cara É uma saída chata, viu? Então o que acontece? Cara, fica um bom tempo Pra você postar vídeo Porque não tinha conteúdo legal Eu também tava fazendo poucas corridas aí E só pra ficar colocando vídeos Sem noção aí Melhor não colocar, né? Então o que acontece? Ficou um bom tempo Mas, cara Tô com bastante conteúdo aí Bastante coisa legal Bastante ideia aí Pra poder ajudar Quem tá começando Ou mesmo quem já tá no ramo também De repente uma opinião Uma ideia Vai ajudar Eu vejo que tem muitas pessoas Que pensam em começar No ramo Você entendeu? E às vezes se sente um pouco perdida, né? Ah, o que fazer? Como que eu vou fazer? E tal E às vezes uma ideia, cara Uma opinião Ajuda muito Quando eu comecei Eu não tive muitas opiniões, né? Muitas vezes Você encontra opinião Um monte de pessoas Que vai te desmotivar Isso você vai encontrar Pode ter certeza Em qualquer ramo Que você for Que você for É... Fazer, né? Trabalhar Começar Pra desanimar Fazer Como eu já tô no ramo Acho bem interessante Trazer essas Essas informações Tipos de conteúdo Que realmente Vai agregar algum valor, né? Isso é muito importante, cara Imagina aqui Esse horário Se liga A grande maioria das vezes É travado Mas não sei o que aconteceu Esse horário tá tranquilo Que bom Podemos então efetivar Essa entrega aqui E assim O que aconteceu? Essa corrida Essa entrega do Lalamove Eu tava na região Como de costume Eu prefiro isso Prefiro fazer as entregas Que estão próximas Eu não quero ficar Passando um monteio Circulando Vários KM Pra poder Conseguir retirar Uma mercadoria Pra fazer a entrega Então eu tava na região Aceitei Tá indo do destino também Pra onde eu já ia Destino Sentido casa No caso E aí Ficou bem mais fácil, né? Então Eu aceitei a corrida Já na sequência Embutir junto com a outra Que o cliente Me chamou também E cara Sucesso Só alegria Vamos pra cima Não podemos desanimar Porque Tá bastante fraco O ramo O serviço em si Ele tá bem Bem caído aí Mas é o seguinte Apareceu Vem como forma De agregar também Aqui Pra ajudar No orçamento Vamos pra cima, né? Graças a Deus Saí de casa Pra trabalhar Cara Não pode desanimar não Você entendeu? É Mesmo Quando você tá Trabalhando Pra alguém Quando você tá Trabalhando pra alguém Muitas vezes bate Aquele desânimo Você fazendo Aquela rotina Entendeu? Você vai fazer Aquela Aquela mesma Mesmas coisas Todo dia Cara Eu sei muito bem Como é que é isso Eu passei Bastante tempo Trabalhando É Pra alguém Trabalhando em empresa Trabalhando em loja E Muitas vezes A gente quer Fazer coisas diferentes A gente quer Ter o nosso próprio negócio Entendeu? Aqui É o meu Meu ramo de atividade É o meu negócio É a minha empresa Eu toco Eu Consigo Colocar os Os horários Pra mim Entendeu? É Quando você tá Trabalhando Pra alguém Muitas vezes O seu horário Você Na verdade Você tá trabalhando Você tá vendendo O seu tempo Então você Vende o seu tempo Por Por alguns Reais Não é verdade? É assim cara Geralmente Trabalhando pros outros Você vende o seu tempo Aqui também Eu vendo o meu tempo Mas pelo menos Eu consigo Cobrar um valor Diferente disso Eu consigo Colocar o meu preço Então É aí que Que tá também A A diferença Entendeu? Nada mais é Do que Trabalha Vender o seu tempo Por um Determinado valor E Aqui eu vejo Que tem muita gente Querendo sair Alguns comentários De pessoas Que querem sair do trampo Que já trabalhou Como motoca Pessoas que Às vezes Querem Buscar um Novo ramo De atividade E cara Sendo bem sincero Fácil não vai ser não Tá? Fácil não é Não pensa que Ah tá Vai ser maravilha Vai ser essa Fazer as entregas Fácil não é Quem falou isso pra você Sinceramente Ele nem trabalha no ramo Fácil não é Mas se fosse fácil Também tava todo mundo fazendo Não é verdade? Fosse fácil demais Também tava todo mundo fazendo Então tipo assim O que você deve pensar É que Ah eu vou começar Realmente Nesse ramo E aí você vê Se realmente Você vai ter Resultados Acontece muitas vezes De gente que começa E vai Ah isso não é pra mim E pula fora do barco Tem outras pessoas Que vai Vai no meu caso Comecei E eu não tenho pretensão É Nem tão cedo E se eu tiver também Algo futuramente Eu até comento aí Olha Tô saindo Não é pra mim Isso não é vergonha Também não Mas pelo menos O que acontece Eu tentei Aí que tá a diferença Eu tentei Adquirir a experiência também E aí Se por exemplo Eu sair Um dia eu voltar Eu já sei Realmente o que fazer Diferente quando Você começa Quando você começa É complicado Cara Quando eu Antes de começar A primeira coisa Que eu mudei Foi a minha mentalidade Entendeu? Mudei a minha mente Pra pensar No que Realmente Eu ia fazer Já sabia Também Que ia ser Diferente Porque Quando você Tá trabalhando Lá no emprego Formal Então você sabe Ah Tem um horário Pra entrar Tem horário Pra sair Cumprir esse horário Um abraço É só É só Aguardar O próximo Dia Ou melhor O quinto Dia útil De cada mês Se tiver Um vale Você pega Geralmente No dia 20 Você pega O vale E tranquilo Só fazer aquele Trampo ali Já era Agora aqui Muda demais Por exemplo Vai ter dia Que você vai Trabalhar Um feito louco Às vezes Você não vai Nem dar conta De fazer o seu trampo Vai ter dia Que não vai ter Nada Real A realidade É essa Tem dia Que você não vai Ter nada Pra fazer Tem dia Que você vai Ter um monte De coisa Pra fazer Mas o carro Vai estar Quebrado Tem dia Que você Vai estar Com o carro Bom Vai fazer Alguns trampos Mas não vai Ser suficiente Porque você Vai ter que Pagar o conceito Do seu carro Que você fez No dia anterior É assim Cada dia É um leão Que você mata Entendeu Mas no modo geral Cara Eu vou falar O que eu pra você Te dá um pouco Mais de liberdade Então por exemplo Ó Vamos supor Eu tinha algo Pra fazer hoje Né Um trampo Pra fazer hoje Aí Eu consegui Administrar As minhas entregas Fiz as minhas entregas E também Consegui Fazer Um outro trampo Que eu tinha que fazer Fora de carreto Não tinha nada a ver Com carreto É Eu consegui fazer E tipo assim Muitas vezes Você não precisa Dar satisfação Pra ninguém Entendeu Então tipo assim O que acontece Quando você tá Na loja Na loja No trampo Empresa Você tem que dar Muitas satisfações Né Pô patrão Olha Eu vou sair tal dia E tal E as vezes Meteu louco Bater um atestado Lá Colocar um atestado E não vem falar Pra mim Que isso Você nunca fez não Que Tem um monte de gente Que faz É normal Ah não tô afim Trabalhar Mete um sabonete No olho Tá vermelho Vai no Vai no Vai até No Vai até Cara Vou meter o louco aqui Tchau É Vá até o médico Não faça isso Não Atravessa o farol vermelho E aí Pega um atestado De conjuntivite Cara Isso aí acontece demais Era o que mais Faziam na época Quando eu trabalhava Na Na empresa Eu não sei nem como é Que não Não mandaram Muita gente embora Sem falar Que tem muitos aí Que falsificam Até mesmo o atestado Mas enfim O que eu tô dizendo É o seguinte Não tem muita satisfação Então você consegue Administrar O Seus ganhos aí As suas entregas E também Dar prioridade Para as suas Seus As suas coisas pessoais Que Muitas vezes É Quando você tá Trabalhando assim No Registro Só vai Sobrar Para você Sábado E domingo Mas sábado Você não consegue Fazer muitas coisas Que grande maioria Dos lugares É fechado Né É E também A questão do tempo Vai sobrar Poucas horas Mas cara É assim Cara Se você tem vontade Mesmo de entrar Porra Não desiste não Cara Não desiste não Se você não conseguir Comprar Por exemplo Eu tenho vontade De comprar Um outro veículo Mas ainda Não tenho condições Mas não vou Desistir Né Vou trabalhando Com esse aqui Tranquilo Tá me atendendo Bem por enquanto Tá Tive uns problemas Aí Há um tempo Atrás Mas Isso pode acontecer Até carro novo Pode acontecer isso E futuramente Quando As condições Estiverem melhores Tudo mais Eu conseguir Eu conseguir Colocar É Um valor Ou dar de entrada Alguma coisa do tipo Eu compro outro carro E Vamos pra cima Né De preferência Um carro novo Né Porque Aí Com carro novo É Pega uma máquina Zero É outra pegada Né cara Mas isso aí Foi somente Uma ideia Que eu Tava aqui Afim de conversar Com vocês Eu converso pouco Quem chegou até aqui Já percebeu Eu falo bem pouco Mas Tamo junto Tamo junto Gente Vamos Vamos pra cima Não podemos parar Vou finalizar no vídeo Por aqui Como vocês podem ver Tem um pouquinho de trânsito Tá bom E Até o próximo vídeo Tamo junto Forte abraço